E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou estar fazendo mais um top 5, porém agora classificando os dragões da classe Brasa. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os dragões mais fortes da classe Relâmpago e muitos inscritos gostaram. Então para dar seguimento nesse tema, eu escolhi a classe Brasa por ser uma das mais conhecidas nesse universo. Lembrando que o top 5 vai começar do menos forte até chegar no dragão mais poderoso. Agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. De início, vamos fazer uma pequena ressalva. Para quem não lembra, a classe Brasa nada mais é do que um agrupamento responsável por juntar todos aqueles que se encaixam em sua definição. De forma resumida, essa classificação agrupa todos que possuem uma interação a mais com o fogo. Ou seja, os dragões que podem se auto-incendiar ou causar grandes explosões fazem parte dela. Tem outros requisitos, mas o que define realmente um dragão stalker é a sua capacidade de emitir grandes fluxos de fogo. Enfim, espero que tenham entendido e para começar o top 5, nós temos o famigerado Pesadelo Monstruoso. Um dragão que apareceu literalmente em toda a franquia, se tornando um dos personagens principais. Afinal, ele fez parte da primeira leva de criação e está presente nesse universo há um bom tempo. Ganhando fama por conta das habilidades e da aparência diferenciada. Não se tem muito a falar, porque o Pesadelo Monstruoso aparece com abundância tanto nos filmes quanto nas séries. Merecendo fazer parte dessa lista devido sua incrível capacidade de se auto-incendiar. Na minha opinião, ele é muito bonito visualmente e quando fica rodeado de chamas, acaba demonstrando uma natureza mais agressiva. Falando nisso, o poder de fogo desse dragão é o fator mais importante. Aliás, na saga, ele conseguiu utilizar muito bem suas rajadas e foi considerado um grande desafio para os vikings, que não gostavam de enfrentá-lo e dessa forma se tornou uma criatura muito temida nesse universo. Com o avanço da trilogia, o Pesadelo Monstruoso continuou sendo muito forte, porém agora ao lado dos cavaleiros. Não é mais novidade que ele é muito resistente e consegue combinar muito bem sua força corporal com o fogo devastador. Merecendo ficar no quinto lugar da nossa lista. Seguindo para o próximo dragão, a escolhida foi a Rainha Lagarta de Fogo. Com certeza ela se tornou um ícone e ganhou fama através das séries da franquia. Sendo quase 500 vezes maior do que seus operários. Diferente deles, a Rainha é responsável por proteger a todos, cuidando e alimentando, até que possam trabalhar na colmeia por conta própria. Um ponto importante é que ela é extremamente forte e possui um enorme poder de fogo, conseguindo se movimentar com fluidez, além de combater as ameaças com tranquilidade. É claro que às vezes não era possível defender o Nio completamente, mas quase sempre a Rainha fazia de tudo para manter seus operários em segurança. Ela é muito rápida e pode voar dentro de uma caverna com maestria. Afinal, seu habitat natural são lugares escuros. Ao longo dos episódios, vimos que as Lagartas de Fogo trabalham muito bem em equipe e quando é necessário, formam grandes ataques que causam medo até no oponente mais poderoso. Voltando à Rainha em si, não sabemos ao certo qual é a principal habilidade dela, mas um fator de destaque, como eu falei, é o poder de fogo. Essa espécie ficou muito conhecida pela emissão de calor, onde a Rainha se torna capaz de controlar a própria temperatura corporal, chegando a um ponto em que não seja possível se manter perto dela. Porém, em algumas ocasiões, esse poder é utilizado para aquecer a colmeia ou apenas para espantar algum inimigo. De qualquer forma, a Rainha Lagarta de Fogo é muito forte e vai ocupar o quarto lugar dessa lista. Indo para o próximo, nós temos o grandioso Tufão Merangue, mais um dragão que apareceu nas séries da franquia e ficou conhecido por suas manobras acrobáticas. Além de conseguir voar com facilidade, ele ainda por cima combina seu poder de fogo para realizar uma investida poderosa. O Tufão Merangue leva consigo uma variedade de ataques e pode disparar sua chama de acordo com a situação. Ele, diferente de todos que apareceram até agora, é o único capaz de trocar a intensidade do fogo, podendo emitir uma simples rajada ou até mesmo girar em chamas, queimando tudo ao seu redor. Esse dragão se alimenta de enguias com a intenção de aumentar o limite de tiro, favorecendo ele na hora de um combate. Seu tamanho também é uma vantagem, pois causa um certo medo nos inimigos e permite ele de se movimentar tranquilamente no céu. O Tufão Merangue é muito resistente e pode destruir uma floresta em menos de alguns minutos. Ele demonstrou ser muito inteligente e, com certeza, merece ficar no terceiro lugar desse Top 5. Dando continuidade, o próximo dragão é o Calda de Fogo, uma criatura que apareceu na série Corrida até o Limite e mostrou que realmente possui um poder bem elevado. Esse dragão é capaz de emitir rajadas de fogo por qualquer lugar do corpo e, por esse motivo, foi usado pelo Vigo junto com os outros da espécie. De fato, ele possui uma estrutura singular e consegue voar por longas horas facilmente. Ele tem olhos articulados, então a visão é uma grande vantagem, pois permite esse dragão de observar literalmente tudo à sua volta, calculando o momento exato para desferir um intenso fluxo de fogo. Uma criatura desse porte aguenta receber diversos ataques e, ainda por cima, sem demonstrar nenhum sinal de ferimento, revelando que ele é capaz de lutar com vários oponentes em um curto espaço de tempo, sem ao menos ficar cansado. Em combate, o Calda de Fogo é estratégico e consegue disparar rajadas pela barriga ou pela cauda, surpreendendo seus inimigos, que não esperam um ataque dessa forma. Ele provou ser muito forte, além de conseguir utilizar com maestria o Poder de Fogo, ocupando o segundo lugar da nossa lista. Bom, pessoal, e por fim, chegamos ao último dragão desse vídeo. Aliás, o correto seria dizer primeiro, né? E como vocês estão vendo, o Morte Rubra fica com o primeiro lugar do top 5. Esse dragão alfa apareceu no primeiro filme da trilogia, sendo, entre aspas, o vilão da história. Seu poder extremo causou medo nos vikings, que precisaram de ajuda para combatê-lo. O Morte Rubra, de fato, é muito diferenciado, pois, além do tamanho, ele é capaz de emitir grandes nuvens de fogo, que se espalham pelo ambiente e, em questão de segundos, acaba devastando tudo que estiver no local. Ele também consegue soltar um tipo de sinal, que serve para controlar os dragões, de uma forma em que todos tenham que obedecê-lo. O Morte Rubra pode resistir a grandes quantidades de dano sem nenhum problema, chegando a ser difícil causar um pequeno arranhão em sua pele. Vale ressaltar que, mesmo possuindo um tamanho colossal, ele ainda assim é muito rápido e persegue os inimigos no céu com muita voracidade. Apesar de que sua agilidade é bem baixa e isso não é algo bom para ele, pois, ao perder o controle, pode facilmente se chocar contra o chão ou bater em algum rochedo. Enfim, o Morte Rubra foi um verdadeiro desafio para os cavaleiros e toda a sua destruição reforçou que ele é muito forte e merece ficar no primeiro lugar do Top 5, podendo ser considerado o dragão mais forte da classe Brasa. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo como seria o seu Top 5. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para sempre ficar ligado em todas as novidades. O meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela e aqui na descrição. Eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Confira também os outros vídeos, tem muita coisa legal que vale a pena assistir. Se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho